Um sobrado de alto padrão com uma fachada extremamente imponente. E o melhor, frente para a área de preservação. Vem comigo e conheça mais essa opção que está disponível. A CIDADE NO BRASIL Muito bem-vindos ao canal da Concretiza 3D, o melhor grupo imobiliário do interior paulista. Se você é novo por aqui, já deixa seu like e se inscreva no canal, porque tem muito conteúdo interessante para você. Hoje eu estou no Jardins de Roma, mais precisamente no Piazza Navona, condomínio fechado na cidade de Indaiatuba. Apresentando para vocês esse sobrado espetacular. Também com 13,90 de frente por 23 de profundidade, que proporcionou ao projeto essa fachada extremamente imponente. Muito contemporânea, com vigas metálicas e elementos naturais. Revestimento no porcelanato. E a porta de entrada com painel em alumínio amadeirado. Incrível. Rampa de acesso social e quatro vagas de garagem, sendo duas cobertas e duas descobertas. R$ 2.170.000.000 é a negociação inicial para esse imóvel. Aqui na nossa frente, área de preservação permanente. Uma rua muito tranquila dentro do condomínio e vista para esse pôr do sol espetacular, que eu vou te mostrar mais um pouquinho lá de cima. Daqui da frente, meus amigos, acesso pela garagem diretamente para a área de serviço e quintal. Mas eu vou começar entrando com você aqui pela porta principal para acessar o nosso living. Aqui nesse projeto nós temos 251 metros de área construída. Muito bem construídas, por sinal, que eu vou te apresentar agora. Começando aqui no hall de entrada, nós já temos a escada no modelo cascata, revestido aqui no branco. Muito interessante. Guarda-corpo com pinças e vidro, também trazendo um ar de sofisticação para esse imóvel. Aqui, meus amigos, já temos os espaços de sala de estar, muito conectado com a cozinha e área gourmet. Antes de mostrar esses espaços para você, eu vou mostrar aqui à frente, nosso lado esquerdo. Nós temos espaços de lavabo e escritório. Um lavabo já compondo aqui o branco estelar com a cuba esculpida, já preparado para receber também o espelho iluminado aqui, decorativo, que também fica muito interessante. Lembrando que nesse banheiro cabe muito bem os acabamentos da Eco Decor, parceiros da Concretiza 3D, especialistas em papel de parede especial. Já tem uma amostra lá no nosso escritório. Fizeram vários ambientes para nós e ficou realmente incrível. Espaço de escritório e agora sim, vamos lá conhecer os espaços aqui da sala de estar, sala de TV. Um espaço bem interessante, muito conectado aqui com o nosso espaço de área gourmet. Um dia hoje extremamente corrido e eu fiz o possível para não perder a oportunidade de trazer para vocês esse imóvel hoje. Dois imóveis já é o segundo que nós fazemos vídeo aqui para o canal, porque com certeza esse merece. Aqui meus amigos, conexão da área gourmet com a cozinha. Espaço muito interessante para mesa de jantar, para um dia de festa, você conectar todo esse living e reunir sua família, seus amigos nesse ambiente maravilhoso. Bancada da ilha no Branco Paraná, uma pedra maravilhosa que eu gosto demais. Bancada também da pia da cozinha. Marcenaria não acompanha esse projeto, mas eu quero que você deixe aqui no comentário o que você acha. Você consegue perceber o potencial do imóvel quando não tem a marcenaria pronta? Me conta aí. Aqui espaço da área de serviço, prontinho também para preparar. E mais um espaço aqui que se for a sua necessidade pode ser utilizado como despensa ou como depósito também. Aí é opcional de acordo com a necessidade de cada cliente. Agora meus amigos, quero mostrar um pouquinho mais para você da nossa área externa, nossa área de piscina. Olha que espaço gostoso que nós temos aqui. Uma bela piscina, belo paisagismo também aqui compondo a piscina. Eu gosto muito dos projetos com os paisagismos. Eu entendo que traz muito mais vida para o ambiente. Olha que vista maravilhosa que nós temos aqui. Lembrando que agora já é fim do dia, né? Então o sol já está se pondo, mas realmente é um espaço muito bom. Aqui acesso da garagem, já a nossa porta de área de serviço, espaço para casa de gás e também um quintal privativo, né? Para você estender uma roupa, área de serviço do dia a dia. Um pouquinho mais para vocês das vistas aqui. Espaço da cozinha, espaços de área gourmet. Área gourmet que também pode ser fechada e climatizada. E ainda temos um banheiro aqui para a área externa. Mais espaço de jardim aqui, casa de máquinas de piscina. E um pouquinho agora para você da fachada posterior desse imóvel. Lá em cima nós temos uma bela sacada, varanda bem interessante para suítes. E um pouquinho mais aqui para você desse espaço do living, desse imóvel. Aqui mais um espaço que você pode fechar e utilizar também como depósito, como armário, né? Isso é muito útil também no dia a dia. Então aquele espaço interno pode ser realmente a sua despensa. Aqui um lavabo que atende a área externa. E agora eu quero te convidar para conhecer a área íntima lá do pavimento superior. A área íntima aqui também está bem interessante. Deixa eu fazer mais um tour aqui ainda pelo pavimento térreo. Aqui um pouquinho mais da conexão entre cozinha, sala de jantar e área gourmet. E o nosso espaço aqui da sala de estar. Bancadas aqui também em ilha, na área gourmet. Olha que interessante. Já preparado ali para o ponto de gás. Realmente com a marcenaria esse projeto vai ficar incrível. Eu tenho toda a certeza. E aí, está gostando do vídeo? Me conta. Vamos lá em cima agora, porque esse projeto realmente está muito legal. E eu quero mostrar aqui a área íntima para você. Temos um belo espaço aqui em cima no hall que nos recepciona. Espaço para armário aqui em cima. Bem legal. Também dá para trabalhar com uma bancadinha, né? E o armário no superior. Detalhe que aqui em cima foi utilizado o piso vinílico, piso atérmico, né? Então isso é bem interessante também. Eu quero começar já mostrando para você aqui. Perceba, olha o tamanho. Parede aproximadamente 30 centímetros aqui. Muito legal. Um belo espaço da suíte principal. E depois eu vou mostrar para você os demais espaços. Espaço de closet e o banheiro desta suíte, que está realmente super interessante. Já preparado também aqui para receber o espelho retroiluminado. Uma bela bancada. E o espaço da área do box com duas duchas. Muito interessante. Também já instaladas aqui para você. E atrás da porta, o espaço privativo ali para a bacia sanitária, tá? Agora, um dos destaques desse imóvel, para mim, é essa varanda. Olha que espaço maravilhoso que nós temos aqui. E antes que você me fala, mas Ed, aqui não tem privacidade. A arquitetura já consegue te proporcionar um belo paisagismo aqui com floreiras, com umas plantas mais volumosas aqui, fechando, trazendo mais área verde aqui para você, para esse espaço. Ou também uma outra solução, um brise. Mas, para mim, a planta é sempre muito mais interessante. Uma bananeira ornamental, por exemplo, já resolveria essa situação. Olha aqui, um pouquinho mais da vista, lá de baixo, bastante espaço. Todos os nossos vizinhos aqui ao fundo são também sobrados, então isso proporciona uma circulação de ar muito boa. Então, imagine que aqui nós temos um belo jardim onde eu estou, e todo esse espaço você ainda pode trabalhar aqui com um pergolado, trazendo ainda um espaço, talvez um espaço fitness aqui para você, um ateliê. O que seria interessante para você nesse espaço? Me conta. Use a sua criatividade e me conte o que você faria aqui. Um pouquinho mais do espaço aqui, do pé direito duplo para você. Olha que legal, espaço da escada. E vamos conhecer a segunda suíte aqui do pavimento superior. Um belo espaço também, muito bom. varanda e o nosso espaço do banheiro. Muito interessante, porta de correr, excelentes revestimentos, box, piso, teto. Olha que interessante. Também a ducha já instalada. Nixo já preparado aqui, perfeito. E agora vamos conhecer a terceira e última suíte. Perceba que ali nós temos atrás da viga metálica uma iluminação com perfil em LED. Então, à noite, esse projeto também está muito legal. Aqui o espaço da nossa terceira suíte. Todas as suítes, perceba que estão preparadas já para o espelho retroiluminado. Portas balcão com a persiana automatizada. Box, piso, teto. Duchas já instaladas. Preparação para ar condicionado e muito mais. Aqui, meus amigos, a nossa terceira suíte. Nosso terceiro dormitório. Uma bela porta-balcão, bastante espaço. E olha que varanda espetacular que nós temos aqui. Muito legal, não é? Consegue ouvir o som dos pássaros? Perfeito. E olha esse pôr do sol que eu consegui ainda pegar para você. Sensacional. Eu vou encerrando o meu vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Te deixo aquele abraço. E até logo. Tchau, tchau.